E aí, pessoal, tudo bem? Bora pintar a uva comigo? Então, eu vou pegar aqui a minha tinta parecerigrafia, o magenta, é ovinho, tá? Eu venho, umedeço a uva com a tinta parecerigrafia, tá? Vamos chamar de clareador, tá, gente? Ela dá uma base bacana pra você fazer pintura em qualquer tipo de tecido, tá? Oxford, fralda, tecido pé de galinha, tecido de pano de prato mais fino, você consegue fazer um trabalho bacana usando essa tinta, tá? Eu venho e passo nas minhas uvas. Se você quiser ir umedecer no pincel já passando também, não tem problema não, tá? Fica a seu critério, tá? Agora eu vou pegar aqui o magenta. Aonde eu quero luz, eu venho com o magenta, tá? Bastante tinta na hora de preencher, tá? E aqui, gente, secou, pode vir e retocar, tá? Ó, quando eu venho com o vinho, onde eu quero sombra, eu vou, ó, suavizando uma tinta na outra, tá? Eu vou fazer assim todas as uvas, tá? Onde eu quero sombra, eu venho com o magenta, com o vinho. E onde eu quero luz, eu venho com o magenta, tá? E assim eu vou preenchendo todas essas uvas, tá? Com essas duas cores. Eu vou preencher aqui e volto pra vocês verem, tá? Aqui, pessoal, eu já preenchi todas as uvas, tá? Vou pegar mais um pouquinho do magenta e agora a gente vai reforçar um pouquinho mais a pintura, tá? Eu pego o magenta, ó, e vou retocar. E assim a gente consegue preencher toda a trama desse tecido, tá? Vou colocar o magenta, ó. Em todos os pontos eu vou retocar o magenta e vou retocar também o vinho, tá? O magenta é uma cor mais clarinha, né? Mais, parece mais transparente. Ó, pôs muita tinta, limpo o excesso. E assim a gente vai acertando, né? As uvas, arredondando um pouquinho mais. E colocando um pouquinho mais de luz. E retocando também a tinta de base dessa pintura, tá? Aí eu vou fazer assim toda a pintura. E volto pra mostrar pra vocês o restante, tá? Aqui, pessoal, eu já fiz todas as uvas, já retoquei, tá? O vinho e também o magenta. E agora a gente vai pegar o azul bebê. Eu vou fazer a luz dessas uvas, tá? Pode ser o azul bebê, pode ser o lilás, pode ser uma cor aí de preferência pra vocês, tá? Vou pegar o azul bebê. Pouquíssima tinta, gente, ó. Pouquíssima tinta. Eu ponho a tinta, foi muita. Eu limpo meu pincel, ó. E esfumo essa tinta, ó. Sempre pouquinha tinta, tá? Pouquinha tinta no pincel. Como aqui ainda tá molhado, aí não aparece muito, né? Mas depois a gente retoca e vai aparecer os detalhes da pintura, tá? Ó, pouquinho a tinta. Azul bebê, tá? E assim a gente vai arredondando essas uvas, ó. E esfuma a tinta pra não ficar parada, né? Vou fazer isso em todas elas, tá? Principalmente as que tão por cima, né? Que tem mais luz. Eu ponho a tinta aí. Vou esfumando. E vou fazendo a uva no formato, né? Arredondado, ó. Vou fazendo ela bem arredondadinha. Eu ponho a tinta só na beiradinha, tá? Depois que secar, a gente vem cá e retoca. Vou nessa aqui agora, ó. E assim a gente vai fazendo, tá? Todas essas uvas. A gente vai arredondando. E colocando a luz. Depois, se quiser retocar também a sombra e a luz, tá? A gente vai retocando. E assim a gente fez a luz em todas as uvas, tá? A gente sempre vai suavizando pra tinta não ficar parada, né? Agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar o amarelo cádmium e vou fazer uma luz em algumas uvas, tá? Amarelo cádmium. Só algumas, tá? Põe um pouquinho e eu vou suavizando, ó. Só as que pegam mais uvas, tá? Aqui um pouquinho. Pouquinha a tinta, tá? Uma pontinha. Eu vou fazer em todas, não. Só algumas. Essas que estão mais inteirinhas, tá? E agora a gente vai fazer. Aqui, se quiser retocar a luz, já pode retocar, tá? Com o azul bebê. Posso pôr mais um pouquinho de luz com o azul bebê. Pra poder reforçar um pouquinho, né? Um pouquinho só. Como a tinta dá uma olhada, não aparece muito o detalhe, né? Aí a gente espera secar um pouquinho mais pra poder fazer essa luz, tá? E agora eu vou pegar aqui o pincelzinho em filete e vou fazer uma luz com o branco, tá? Nessas uvas. Ó. Pontinho. Depois eu venho e retoco a luz. Essa uva aqui, ela tá com um talinho, então eu vou fazer aqui uma sombra. Pra poder fazer o talinho dela. Vou pegar aqui o sépia. Meu pincelzinho em filete. O que eu vou fazer aqui, ó? O talinho dessa uva. Vou pegar o branco e vou fazer a luz. Ó. E assim ficou a nossa uva, tá? Gente, essa pintura que eu estou fazendo aqui, opa. É um caminho de mesa de Oxford, tá? Eu estou fazendo pintura em todo esse caminho de mesa, em volta dele todo. São as uvas, as maçãs e o copo de leite também, ó. Pode fazer daqui, ó. Já fiz as maçãs. Nessas maçãs aqui eu coloquei um pouquinho de vermelho fluorescente aqui pra dar uma luz, tá? Olha como ficaram essas uvas aqui depois de seco que eu passei a luz aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho, ó. Essas aqui eu fiz a luz nelas depois de seco, tá? E olha a diferença como que fica, ó. Quando ela está molhada e quando a gente faz a luz depois que ela seca, tá? Aqui tem os copos de leite, tem as maçãs e também essas uvas, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vídeo de hoje, dessa dica de hoje, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!